Luiz Felipe Scolari assumindo o comando do Atlético. Romano, não dá pra dizer que o Filipão seja um treinador ruim, respeito muito a carreira dele, extremamente vitoriosa, mas me incomoda muito profundamente a falta de critério do Atlético na escolha de um treinador. Pra mim, é claro, se você for pensar somente o fato de ser no meio da temporada, encurtar de alguma forma um processo de adaptação, é melhor você trazer um técnico brasileiro experiente do que um português que nunca atuou aqui no nosso futebol. Mas a gente tem que estender a análise pra além disso. O que há de semelhança nesse perfil que o Atlético tá buscando? Absolutamente nada. O Bruno Laje, um treinador estrangeiro, mais jovem, com mais potencial, de um jogo mais parecido com o Kudê, de mais posse de bola, de um jogo mais propositivo. O Filipão, um treinador hoje aposentado, de um jogo mais reativo. Então, assim, é uma mudança de rota absolutamente anormal pra mim no meio da temporada. Eu vejo, o Henrique trouxe aqui a informação de que ainda não há, né Henrique, uma confirmação sobre o tempo de contrato. Mas eu vejo a chegada do Filipão num contrato curto pra tampar o buraco até o final da temporada 2023. O que pesa muito, Nath, que a gente apurou é a questão de vestiário, né, de grupo. O Filipão, ele tem muito isso, né, inclusive na matéria do itatiá.com.br tem uma foto dele abraçado com o Hulk quando ele esteve aqui pelo Atlético Paranaense. Então, essa questão de vestiário, eu acho que é o que pesa mais para o nome do Luiz Felipe Escolar ter se tornado prioridade no Atlético. Eu acho que até faz sentido se preocupar com isso, porque o Atlético, no momento, acho que precisa de um treinador mais apaziguador, mais conciliador, mas acho que só isso também não pode justificar uma contratação. Acho que é uma ideia meio que de segurar a onda até o final do ano, porque eu não vejo o Filipão, a essa altura da carreira dele, conduzindo um projeto pro ano que vem inteiro. E aí me preocupa mais ainda, porque se realmente for só até o final da temporada, em janeiro o Atlético recomeça toda a saga, procurando novamente um treinador. E aí vai ser o quê? O quinto treinador, numa sequência de três temporadas? Me preocupa muito e me preocupa também, Romano. Durante todos esses primeiros seis meses, o Atlético reformulou o seu elenco, trouxe jogadores, liberou alguns outros, sendo sempre baseado naquilo de ter características no elenco que fossem mais compatíveis com o jogo do CUDE. Alguns jogadores, inclusive, foram liberados por não se encaixar no modelo do técnico, como foi o caso do próprio Ademir, que era muito questionado, mas era o jogador mais reativo que o Atlético tinha. E agora, seis meses depois, parece que não existe modelo nenhum, porque o treinador que vem é completamente diferente do anterior. Convicção zero, Simões? Ô Romano, com certeza a gente percebe, né, que a reação do CUDE provocou muita surpresa no Atlético e um trauma. O Henrique, o Rubens, que tem mais contato com as pessoas da direção, a percepção que eu tenho é de que eles imaginavam que aquela fratura provocada pela desastrosa entrevista coletiva dele contra o Libertar estava curada, e o comando do futebol do Atlético tinha noção das qualidades técnicas do CUDE. Com certeza o Filipão é para poder tentar resolver esse trauma que foi criado no vestiário do Atlético, um trauma que vem desde aquela entrevista coletiva, mas esse contra o Bragantino parece que foi muito pior do que aquela entrevista coletiva, até porque ali tinha até duas interpretações, né, dos Tarabia, do Lemos, então, mas que agora foi um trauma muito maior. Agora foi dentro do vestiário, né? Isso, dentro do vestiário. E o que que acontece? A percepção que se tinha no Atlético é de que a comissão técnica dele deu ao time um preparo físico invejável, e a gente percebe isso nos jogos, né? O Atlético é um time de marcação muito alta e de muita intensidade, isso até que provocava as mudanças dele, né, o Rodízio, dizendo que a gente não pode considerar que ele jogou contra o Corinthians Rodízio, né? Aquilo é lambança, é diferente de Rodízio, era uma decisão, tá? E que além disso, de uma certa maneira, ele tinha dado uma forma de jogar o time, independentemente dos jogadores utilizados, sabe? Então, o que que acontece? O Atlético vinha numa linha de, ufa, resolvemos o problema, e de repente acontece a ruptura. E aí sai desesperado em busca de treinadores. Agora, concordo com a Nath. O Atlético tentou uma opção de uma substituição do CUD técnico, do lado técnico ali, do lado de maneira de jogar, né? E aí, não conseguindo isso, partiu pro outro lado, que também é muito importante, que é o lado da motivação, que é o lado psicológico, tá? E a gente não pode considerar que o Filipão tá acabado, até porque o Filipão foi vice-campeão da Libertadores no ano passado. Levou o Atlético do Paraná à final da Copa Libertadores, passando na semifinal pelo Palmeiras, que tinha eliminado o Atlético. Na verdade, ele tá parado seis meses com o treinador. Mas como diretor técnico, então... O Duras se tiver desenterrado, gente que tá morto aí tem vários anos. Não, tá trabalhando. Então, quer dizer, a aposta é muito mais no que o Filipão representa, e ele representa muito na história do futebol brasileiro e do futebol mundial, e o que isto dele pode representar pra um grupo que tem boa qualidade técnica, mas que vem de momentos traumáticos no que diz respeito ao lado psicológico. Ô, Romano, e pode até aliar, né, a capacidade do Lucas Gonçalves, que hoje é o interino do Atlético, tá comandando os treinos da Cidade do Galo, tá no clube desde dois mil e dezesseis. Aliás, é comissão técnica permanente. Permanente. Então, é... O Filipão pode aliar o trabalho do Lucas Gonçalves pra essa parte tática e técnica, e fazer essa parte de vestiário, como a gente apurou, que é o que pesou, de fato, pra ser um nome cogitado, pras conversas iniciarem, e pra estar próximo de ser o novo treinador do Atlético. Agora, essa situação toda, o Cristiano, que era o preparador físico do ano passado, aí passou a ser o coordenador, ele deve voltar a ser o principal do Atlético hoje, né? É, a gente não tem essa informação, mas é um cara que também, falando em vestiário, não tem dúvida alguma da importância do Cristiano Nunes, mas, por enquanto, a gente não sabe, né, porque não tem nem essa batida de martelo oficial com o Filipão, se ele volta ou se ele continua nesse cargo de coordenação. É, fazendo a projeção, diz que se o Filipão acertar, veio pra Cidele, que era preparador de goleiros e hoje é auxiliar dele. E aí, precisaria de um preparador físico, né? Tem aí a da comissão técnica permanente, o Atlético, Rubens. Pois é, Romano, o Atlético até tinha a intenção de ter o Turra também, que hoje comanda o Atlético Paranaense, ele que há um bom tempo já trabalha com o técnico Filipão, mas o Turra deve permanecer no furacão, então, dentro de algumas horas, alguns minutos, o Atlético anunciando, Filipão como novo técnico, a Itatiaia segue apurando, depois da recusa do Bruno Laje, Filipão é a bola da vez. Tchau, 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 tchau.